Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Saiu os novos planos do novo serviço da Disney, que na verdade é a fusão do Disney Plus com o Star Plus. Tivemos essas notícias, esses valores dos planos, o que muda de um para o outro revelado em páginas como Info Disney Star. E nós vamos tentar resumir aqui o que realmente vai mudar a partir do dia 26 de junho, que é quando essa fusão acontece oficialmente aqui no Brasil. Essa notícia já está circulando em vários portais de tecnologia, sobre streaming, enfim. Eu vou tomar como base aqui uma matéria que saiu no site Minha Operadora, que eu achei bem completa, de todas as que eu li, para nós tentar entender um pouquinho então como vai ficar o novo serviço da Disney, Disney Plus, com o fim do Star Plus aqui no Brasil. Começando pelo preço dos planos, nós teremos dois planos. Um plano padrão, como foi divulgado aqui pela página Info Disney Star. O plano padrão custa R$ 43,90, ou R$ 368,90 se você comprar o anual. E temos o plano premium, custando R$ 62,90, esse valor se você optar pelo mensal, ou R$ 527,90 o anual. Um valor bem salgado, né? O plano premium é um dos planos mais caros de streaming que a gente vai passar a ter aqui no Brasil. Mas a Disney colocou alguns benefícios para tentar justificar esses valores, a gente já vai ver. Essa tabelinha que eles colocaram aqui na matéria resume bem para a gente tentar resumidamente entender então o que realmente vai mudar entre esses dois planos. Então, fica claro que nós teremos o plano Disney Plus padrão, que está na segunda coluna, e o plano Disney Plus Premium. E agora a gente começa a ver as diferenças entre eles. Então, os dois terão o catálogo completo do Disney Plus, sem anúncios. Em qualquer um dos planos, você vai poder acessar todo o catálogo no mesmo aplicativo. Também teremos filmes e séries do Star. Os dois planos, né? Tem direito a acesso, então, a todos os filmes e séries que vão migrar do Star Plus para o Disney Plus. E a partir desse terceiro item, começam as diferenças. Olha só. ESPN e ESPN3 são os canais que estarão disponíveis para quem optar pelo plano Disney Plus padrão, que é o plano que custa R$ 43,00, com R$ 0,90. Já quem assinar o plano Disney Plus Premium, vai ter não somente acesso a esses dois canais, ESPN e ESPN3, mas sim, a Disney vai oferecer acesso a todos os canais e todos os eventos exclusivos. Eles colocaram aqui entre parênteses com anúncio. Então, são a programação dos canais ESPN, né? Tanto um como o outro terão, sim, os seus anúncios. É como funcionam os canais ESPN, né? Então, aqui nós temos a primeira mudança, né? Para quem assinar o primeiro plano, plano padrão, terá acesso a dois canais, ESPN e ESPN3. Já quem assinar o Premium terá acesso ao catálogo completo dos canais e todos os eventos exclusivos. Próximo item que também tem diferença é o áudio. Para quem assinar o padrão, terá o áudio 5.1, mas não terá o Dolby Atmos. Já para quem assinar o Premium terá acesso até o Dolby Atmos. Claro que você precisa ter equipamentos, né? Que tenham essa tecnologia. Aqui, então, outra diferença também, o áudio. A respeito da resolução, da qualidade de vídeo, também temos diferenças. E talvez aqui seja um ponto que pega para muitas pessoas, né? No plano padrão, você só vai ter acesso ao Full HD. Ou seja, 1080p você não vai ter acesso à qualidade 4K. Já para quem assinar o plano mais caro, veja que nós temos muitas diferenças de qualidade, né? De áudio, também de vídeo. Outro item é uma coisa que a galera sempre pergunta a respeito das telas simultâneas. No plano padrão, você vai poder assistir até duas telas ao mesmo tempo. Já no plano Premium, até quatro telas simultâneas. E aqui tem uma questão. A exemplo da Netflix, o Disney Plus também vai limitar o compartilhamento de senhas. Então, essas telas simultâneas valerão apenas para o mesmo domicílio. E o último item da lista a respeito das diferenças é a questão do download. Até dez dispositivos, até 25 downloads no total. No plano Premium, até dez dispositivos, até 25 downloads também. Então, aqui não muda nada. Então, o que fica evidente aqui nas diferenças é em relação aos canais, né? Acesso aos canais ESPN. Só vai ter acesso ao catálogo completo quem assinar o plano Premium. A respeito do áudio, então, nós temos Dolby Atmos somente no Premium. Resolução do vídeo 4K, também só para quem assinar o plano mais caro. Quatro telas simultâneas do Premium contra duas do padrão. Então, essas são as diferenças básicas que a gente terá entre os dois planos. E era meio óbvio, né? Que a gente ia ter mais qualidade, mais vantagens para quem assina o plano mais caro. E a matéria ainda ressaltou uma dúvida que a galera tem bastante também. Nós também temos, né? Mas ainda não foi esclarecido. Que é a respeito dos preços promocionais. Ou seja, aquelas parcerias tipo o Melly Plus que a gente tem no Mercado Livre, né? Que tem um preço bem mais atrativo. A gente não sabe. Não tem ainda nenhum comunicado oficial, nem do Mercado Livre, nem da Disney. Como vai ficar o Melly Plus? A respeito de vantagens, qualidade de imagem, se vai mudar alguma coisa no valor também. Bem, então não tivemos ainda nada divulgado sobre isso. Continuamos de olho, né? Provavelmente nos próximos dias, ao se aproximar da data de lançamento, ou seja, da fusão desses dois serviços, nós devemos ter alguma informação. Nós estamos sempre de olho. Qualquer novidade a gente sempre traz para vocês aqui no canal. Tentamos aqui resumir um pouco, na medida do possível, né? De como vai ficar, então, nós temos esses dois planos definidos. Plano padrão, custando R$ 43,90 mensal, ou R$ 368 anual. Ou premium, bem mais salgado, custando R$ 62,90 por mês, ou R$ 527 anual. E é isso, então. Vamos ficando por aqui. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião, que achou dos planos desse novo serviço. Vai continuar assinando? Você que assina ou não. Por hoje é isso. Não esquece de deixar aquele like aí. nos ajuda sempre a continuar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.